Tchau! Olá meninas! Olá! Bem dispostas! Acabou cansar-se! É, já me disse há muitos anos! Bom dia senhor! Bom dia! Bom dia! Passa bem-se na periódica! Não falam dos seus amigos! Vão devagarinho meninas! Não se cansem! Não se cansem! Não se cansem muito! Está aqui devagarinho! Mas o risco de alcoóuos, médio, ao contrário! A alimentar substância é que façam bem às pessoas assim, ao contrário! Eu quero ver se faz minha mente… Como está? Esta é a caça da época da construção da Escola do Cérebro. Já. Ainda vais a dormir? Vão bem? Está bem. Estão bem? Está tudo bem. Ora venha ao último grupo. Venha ao último grupo. Parece o primo do Che Guevara. Mas aquele mais afastado, não é? Mais afastado, claro. Não tenho aviões. Não vem mais ninguém? Não, o Hernán está lá para trás. Quem? Ah, esse. É até lá agora que espero.